E o Nevasca, galera, que é o nosso dragão branco, é que o Nevasca, a gente tem que ir lá. O que a gente vai ter é alguns da mão, não é mesmo? Deixa eu ver aqui. Tem que craftar um... ...do dólar e da mão do dólar pra gente usar os... Pera aí. A gente usou o... ...beleza. E dropar e... ...e ficar muito... ...antes também. ...dourado. Pra gente não... Não é que eu joguei ele fora novamente. Eu joguei ele fora. ...antes também de hoverboard. Estão desativados. Eu joguei um desse. ...e lutar... ...de vasca... ...pra eu... ...tentar, tipo, domesticar algumas vacas... ...de couro, de carne de vaca, também respeito. Só que por enquanto a gente ainda não... ...lera, relaxem, porque no próximo episódio a gente vai se reunir com...